Assim que é Sem proceder no par e pé Realidade é muito triste Mas é no subúrbio, sou jesmundo, sou bemundo Que persiste o crime Pegar o trem é arriscado Trabalhar com o três, como quem tem aquele trem Notar é no sussar em que ninguém se encontra Pode ser ladrão Não tem de contra Se você for polícia, fica à espécie de sete Fazer em contato de uma direção Se deste ser de mal do protagonista Vai, Paulo! Um! Dois! Aaaaaaah! Vai, Paulo! Vai, Paulo! Vai, Paulo! Vai, Paulo! Vai, Paulo! Não! 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 Vou pular no fone! Segura aí, o piado! Pô, teu coda, meu! Pô, pô, eu tô com a fone! Tô com a fone! Coda, meu! Você gravando aí? Ó, ali ó! Ó, que um cara! Pô, tá com a fone! Pô, tá com a fone! Aaaaaaah! Pô, tá com a fone! Pô, tá com a fone! Pô, vem! Pô, vem! Pô! Vestos bora e coelho com cair Eduardo, veste! Vestos não soca, uhr! Não é toca, uhr! Não é toca! Não é toca, uhr! Sai aí, ô meu irmão! Onde cai, quem tá faltando? Vamos lá, vaiamar! É, eu vou parar de gravar. Então vai! 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 Oh, mano! Que espalhinhozinho de mim! Ah! Que novembro é a sinta do bonito surfer! Ainhoinho! Maquinista do caralho! Ae, Bob Esponja, vai com a furada! Ae, Asper, o Asper, o Asper, o Asper! Não aguentem na água aí, ó! Olha o Saul do Sul! Meu Saul tá pelado! Olha o Saul, tira a mão do pito, Saul! Um pouquinho de pinta ali, ó! Olha o Saul, um pouquinho de pinta ali, ó! Ô, ponteiro! Ponteiro, ponteiro! Ô, ponteiro, ponteiro, ponteiro! Ponteiro, ponteiro! É o Ponte, mano! Ah, ponteiro! Ah, ponteiro! Ah, ponteiro! Servita! Ai, 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 ai quer dizer, e só quero tudo Vai, vai! Oh Nino! Vou botar bronze ali, ó! Quando o voz tá em cima, enf распarou, as pessoas runaram Bu podcast do Marco Compara a resta das saídas Mais uma vez de날o, é o próximo domingo, é o próximo domingo Ota oé, oó, ta oé! Ota oé! Ota oé, oó, ta oé! É, oó, ta... Eu vou machucar meu! Vem aqui, ó... Sai daí, Rafael! Vamos lá, mais dois. Vamos lá, velho. Agora eu pulo. Vai, vai, vai. Renda real, renda real. Curpa no 3. Cadá dessa valência que o golondinho do surco. Eu vou atacar na luta. Não, não. Curpa. Fala mais alto. 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 Presta atenção no braço do Fábio. Fala mais alto. Fala mais alto. Fala mais alto. Nossa, vai. Striptease. Striptease comigo. Até hoje, o gol não cabiu. Esse nome dos manos tem uma correria pra fazer. ele precisa levar uma lata de leite todo dia de manhã. O cacau tudo é só mercadoria. E ainda esse pão tomaram salve desses filha da puta dos pés. Fala mais alto. 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 Quem é que quer comer esse bolo ludzi de chocolate? Seu filma, filma Filma, filma O Michael Jackson é da favela, Lolo! 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 O Michael Jackson é da favela! O Michael Jackson é da favela, Lolo!